Quero também desejar aos funcionários da casa, assessores de imprensa, técnicos, companheiros e companheiras que ocupem esse lugar. Ocupo esta tribuna hoje por um motivo não de alegria, mas para cumprir a lei. Amém, desejo ao nosso presidente da Câmara, licenciado, ao senhor Oswaldo Ferreira Volta, vado, breve restabelecimento. Estamos todos orando pela sua melhora e recuperação. Senhores, os vereadores são importantes porque lhe cabe fiscalizar a atuação do prefeito e os gastos da prefeitura. São eles que devem zelar pelo bom desempenho do executivo e exigir a prestação dos gastos públicos. Uma função importante dos vereadores, porém, desconhecida de grande parte das pessoas, porque grande parte da população não sabe como funciona essa ponte através de um mecanismo que temos chamado indicação. A indicação é uma requisição de providência que um vereador envia à prefeitura ou outro órgão municipal em nome do eleitor. Como não funciona como leis, as indicações não exigem que o vereador faça consultas em plinário para apresentá-la ao prefeito. Cabe ao prefeito ou secretário atender a esta solicitação, sem que, para isso, seja apresentado um projeto do vereador. Como eu disse, a nossa função é a de fiscalizar, de controlar, e controlar significa verificar se a realização de um determinado atividade não se desvia dos objetivos ou das normas e princípios que a regem. Na administração pública, o ato de controlar possui significado similar, na medida em que pressupõe examinar se a atividade governamental atendeu à finalidade pública ou à legislação aos princípios básicos aplicáveis ao setor público. Um dos grandes problemas que, principalmente, os vereadores que estão mais próximos da população encontram, porque muita gente ainda pensa que tem que pedir determinadas coisas para si e esquece que a função do vereador é atender à coletividade, atender aos munícipes. É importante salientar que o vereador, quando controla a ação do gestor público municipal, está, na verdade, cumprindo uma obrigação fixada pelo texto da Constituição Federal Brasileira de 1988. A calma estabelece em seu artigo 31, que é a fiscalização de 188. Então, eu pergunto, você lembra em quem você votou na última eleição? Você já sabia a importância da Câmara Municipal? Você sabe o seu candidato, se ele foi eleito? Se ele foi eleito, você acompanha o seu desempenho? Você sabe que ele não é executor das obras? Tarefa que cabe ao prefeito? São perguntas que o povo precisa responder para atender à função do vereador. Maraú, nossos povoados, nossos distritos, no qual eu moro também em Barra Grande, ele cresceu e necessita de um olhar diferenciado. Precisa de transporte escolar eficiente, mais salas de aulas e escolas, médicos durante a semana, dia e noite, infraestrutura, iluminação pública, fiscalização nas obras desordenadas, controlar a invasão das praias e manguezais. E tantas coisas a mais. É difícil para um lugar turístico como Barra Grande ser tão, às vezes, mal assistido. O povo paga impostos desorbitantes, como é o caso do IPTU, que eu acredito que foi votado nessa casa há pouco tempo, e no qual também se encontram já algumas ações nesta casa feitas pela população. Precisamos dar fôlego aos nossos empresários, para que eles não abandonem nossa vila, causando um número excedente de desempregados. Precisamos de mar dinâmicas públicas, coletas de lixo melhoradas, ruas limpas de apelo publicitário. Olha a nossa irmã vizinha, tão vizinha aqui perto, chamada Itacaré, com turismo reconhecido no Brasil e no mundo. Então, caríssimos, tudo o que desejo neste momento é somar. Eu vim aqui somente somar. Quero fazer a minha parte e dizer que o que for bom para o povo, deixarei para o bom povo. O que for bom para o meu município, estarei firme, dado as mãos com todos, para que o meu município possa crescer, progredir e lá na frente a gente bater no peito e dizer somos maraulenses de verdade. Assim, juntos, vamos crescer, prosperar, com uma vida melhorada para todos os munícipes de Marau. Muito obrigado e quero ver o que estou aqui para a gente.